Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yo-Kai. Bom, o vídeo de agora é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Comportamental, Pensamento Cultural... Pensamento Cultural Qual? Pensamento Cultural Político. Tá, Pensamento Cultural Político. Eu fiz do Epistêmico Moral da última vez, e a trinca que vai se dispor, não sei se de fechamento, mas a trinca, efeito colateral da moral, digamos, é o político, o econômico e talvez o científico. Na verdade, o científico não tanto. Mas o político tem que ser efeito colateral ou predisposição de ser formado, de ganhar fronteiras, de ganhar identidade através da moral. Então, todo pensamento político é um pensamento moral. Acho que, talvez, não tenha nenhum pensamento relativo à política que não tenha uma estruturação de qualidades e significados. Porque ele trabalha com a vontade. E a vontade no sentido de desejo, e desejo no sentido de ego. Toda política, ela deseja alguma coisa, ela tem uma intenção muito forte. Então, ela deseja no sentido qualitativo, de dar uma qualidade de melhor ou pior. Então, se você tem uma intenção qualitativa, você tem moral. Se você tem um significado, você tem moral. Se você tem política, no sentido de pensamento político, e esse pensamento está imbuído com necessidades qualitativas, ou com necessidades significativas, então ele é moral. Indo em frente. A estrutura dos pensamentos gerais, assim, eles são interconectados, e o político, no caso, ele vai usar claramente vários desses outros. Principalmente o racional filosófico, como sempre. Mas também vai apelar muito para o pensamento emocional, para o pensamento emotivo. E no desembocar da linguagem. Ou seja, na verdade, na verdade, ele é uma soma de todas as outras elaborações de pensamento que eu já fiz. Mas ele usa segmentos com mais força ou menos força, digamos. Dependendo de quanto força ou quanto ímpeto tem, cada um dos pensamentos dentro da cultura em geral, você tem um indivíduo. Se você for uma pessoa mais emotiva, você vai ser menos racional, digamos, que você age sem pensar. Se for uma pessoa mais racional, você pode ser uma pessoa mais, talvez, moralmente opressora, em certo sentido. Porque a sua razão, ela vai ser uma qualidade e um valor através da sua linguagem. De um modo ou de outro, você vai se sentir sensitivo de linguagem, porque você vai se expressar de maneira linguística e você vai se expressar através da sua percepção sensorial. Mas você pode ser um pouco mais, digamos, ignorar as estruturas dos seus sentimentos. Ignorar se você está feliz ou triste, se você está se sentindo ganancioso ou se sentindo eufórico. E ser uma pessoa mais maquinal e mecânica, racional, mas mesmo assim utilizar a sua racionalidade para aplicar determinações morais de comportamento, de realidade, de incompreensão, de revestimento das coisas. Sim, tudo bem, sem problema nenhum. No mesmo modo como você pode ser uma pessoa mais artística, no sentido de ser mais criativo, de ser mais maleável. Ou mais filosófico, no sentido nem de ser criativo, mas no sentido de ser mais afável, compreensível. Ou seja, uma pessoa mais compreensível, uma pessoa mais maleável. Você pode ser mais criativo ou mais maleável. Ser maleável não significa que você é criativo, ser criativo não significa que você é maleável. Embora quanto mais criativo você for, mais maleável no sentido de transformação, pelo menos de pensamento, você tem que ser. Mas não necessariamente dê resultados no sentido prático. Ou seja, você pode segmentar a sua parte de visão artística da sua parte de visão moral. Você pode segmentar. Mas indo para o pensamento político, que eu comecei a devagar. O pensamento político é onde nasce o conceito de justiça, de liberdade, de contrato, de regulação, de leis. E, em geral, tudo aquilo que tem a ver com regras. Isso é pensamento político. Pensamento político é a relação humana regulada, regulamentada. Pode ser relação com o ambiente também. Você pode, por exemplo, ter um contrato político, digamos, passivo, de ética, onde você não joga lixo no chão, onde você não mata todos os peixes de um rio, onde você não preda todas as árvores. Você pode ter uma política ética, porque ética e política é onde nasce o pensamento ético. A moral é um pensamento de revestimento, de qualificação. E a ética é um comportamento. A ética é quando você aplica a sua moral nas suas ações. E um pensamento político aplicado é um pensamento ético. Um pensamento político aplicado é um pensamento ativo. E se você tem uma moral específica que guia a sua política de vida, guia a sua ética de vida, e guia como você faz o contrato com as coisas. Então você pode ter uma ética com seres não humanos. Você pode ter uma ética com a sua compreensão de mundo. Você pode ter uma ética, que é uma ética política e moral também, com o valor que você dá para as coisas. Se você tem um pensamento político relativo, por exemplo, a... Digamos que você tenha uma caneta. Eu vou usar o exemplo da caneta. Você tem uma caneta. E alguém pede emprestado. Uma caneta. Você vai ter uma ética de posse e uma moral imbuída. Politicamente você pode emprestar a caneta sem nada em troca. Se você não tem nada em troca, você tem uma justiça, uma liberdade e um contrato. Use a minha caneta. Se você quer algo em troca, para emprestar a caneta, não é mais pensamento da justiça, porque a justiça é neutra. Então, o pensamento político busca a neutralização dos ganhos. O pensamento político busca a distribuição equalitária dos recursos. Se você buscar ter algo em relação à troca, é um pensamento econômico. É outra coisa, é outro vídeo. Mas o pensamento político é o pensamento de distribuição dos valores de maneira justa. Por isso que eu falei. É o berço de onde nasce a justiça e de onde nasce a liberdade. Política é justiça. Política é liberdade. Política é contrato. Então, se você emprestou a caneta para a pessoa, para um amigo, para um programa que você não conhece, você dá a liberdade para a pessoa. Você cede a liberdade da pessoa. Você regula a liberdade dela oferecendo a liberdade. Ao mesmo tempo que você limita a sua liberdade porque você não está com a caneta mais. Você deu uma distribuição justa, perdeu liberdade ao dar a caneta, ofereceu liberdade ao oferecer a caneta. O outro ganha a liberdade e você perde a liberdade. Relações políticas são relações afetivas também. Por exemplo, você tem uma namorada ou um namorado. Se você cede o seu tempo para ficar ao lado dele, você está dando a liberdade para o outro e usando a sua liberdade. Você utiliza a sua liberdade politicamente. E o outro ganha, através disso, uma utilização da liberdade, da sua liberdade, da posse da sua companhia. Mas, ao mesmo tempo, ele também cede a liberdade dele porque ele está em uma relação com você. Então, tem uma troca. Uma troca que pode ser justa. Se a pessoa e você estão como um contrato, um acordo, uma troca política, que é um pensamento político não hierárquico, ambos estão trocando equivalentemente, em equivalência. Ou uma troca justa. Então, o pensamento político é aquele que distribui. Você distribuiu a sua liberdade, o outro distribuiu a liberdade dele. Ambos ganham a presença um do outro. Tudo bem. Se eu tiver qualquer tipo de ganho unilateral ou acúmulo, é pensamento econômico. É outro tipo de pensamento. Pensamento político é o pensamento da justiça e da troca equivalente. É o pensamento que regula as relações humanas, que distribui a liberdade. Mas ele é feito em contratos, em acordos, em comuns, em acordos de segmento comum, de regras comuns. A política é você fazer um diálogo e ter uma resolução onde nenhuma das partes tenha qualquer tipo de vantagem. Pensamento político é o pensamento da gerência. É a gerência das relações. Isso faz parte da gerência moral. Porque você gerencia as qualidades. Você gerencia os valores. Você gerencia os significados. Também se faz parte da gerência filosófica. Onde você gerencia a posse da crítica. A posse do questionamento. Ou como esse questionamento influencia ou não nas relações humanas. O pensamento político é aquele que vai regular todos os outros pensamentos. Vai regular a racionalidade. Vai regular a distribuição da hierarquia. Ou, no caso, a neutralidade da hierarquia. Porque o pensamento político, em essência, é a neutralidade da hierarquia. Não tem hierarquia no pensamento político. Tem uma relação entre iguais. Entre pares. Ele vai regular a distribuição das emoções. Para nenhuma das pessoas se sentir com medo. Com opressão. Com infelicidade. Com possível fome. Com possível carência. Ou seja, a política é aquilo que vai gerir, no relacionamento, O saciamento das necessidades psicológicas, biológicas, afetivas, emocionais. No caso, sim, emocionais, psicológicas, sensitivas. De linguagem, de contato com o outro. De necessidades físicas, fisiológicas. De dignidade, de respeito, de amparo. Onde as pessoas não têm nenhum tipo de sofrimento provocado por uma desregulação das relações humanas. Ou seja, a pessoa tem alimento. Ela tem dignidade de moradia. Ela não passa frio. Ela tem aquecimento. Ou, no caso, se ela tiver vestimenta, no caso. Ela tem respeito pelo seu intelecto. Respeito pela sua individualidade. Pela sua peculiaridade. Pela sua expressão linguística. Pela sua expressão corporal. Pelos seus desejos. Pelos seus desejos biológicos. Pelos seus desejos afetivos. Pelos seus desejos emocionais. Pelas suas pulsões e carências existenciais. Tudo isso é regulado politicamente. Tudo isso é pensamento político. Se o pensamento político se tornar pensamento econômico, você vai ter competição. Você vai ter controle. Pensamento econômico é uma faceta. onde a política corrompe. Pensamento político é por origem, inascência, comum. O comunismo, eu diria, ou o anarquismo comunitário, é a origem do ser humano. Qualquer tipo de corruptela do pensamento político, que é um pensamento que impõe uma hierarquia, que tira a relação de paridade, de igualdade, de equidade, ele é injusto. Ele tira a liberdade e priva o outro e submete o outro a uma situação específica. Todo tipo de contrato político ou de regulação das relações que agrida o outro de qualquer modo é um pensamento econômico. Não é um pensamento político. A política que a gente tem vigente, democrática, não é a política. A democracia que a gente tem vigente, democrática, não é a política. Porque ela não é a política na essência. Tem hierarquia, tem vantagem, tem distribuição desequilibrada. Tem carências, tem necessidade, tem gente que está passando necessidade. As relações humanas, elas nunca foram plenamente políticas. Isso eu estou fazendo aqui é um pensamento ideal. É a origem do pensamento político e a regra do pensamento político. Na prática, o pensamento político é corrompido por outras coisas. Eu quero dizer, a gente nunca viveu democracia. A gente nunca viveu um comunitário. Quando você tem, por exemplo, uma pessoa que toma posse do alimento ou uma posse do território, ou uma posse do dinheiro ou cria uma financeirização através da simbologia em algo ou seja, eu tenho algo a mais, então eu tenho algo a mais que você a partir do momento que você se torna alguém superior ao outro a política morre. A política é parecida com a filosofia. O pensamento político lhe definha quando ele entra em desigualdade. Então, quando o pensamento político morre quando a pessoa tem mais conhecimento que você quando a pessoa não está no contrato mas ela está submetendo você quando você vira o professor da pessoa e a pessoa vira o seu aluno o pensamento político morreu. Quando você interage com o outro falando, ó, faz desse jeito se fizer desse jeito tem uma consequência mas você pode fazer desse jeito, tal, porque o seu jeito também está certo estamos convivendo politicamente como iguais sem ninguém ser superior ao outro vivendo igualmente. O ponto é viver igualmente dá um êxito na sobrevivência coletiva ou não? Se a gente não tiver hierarquia nenhuma e todo mundo puder exercer a sua liberdade criativa a sua liberdade moral a sua liberdade ética a sua liberdade, no caso da ação política a sua liberdade racional emocional, plenamente será que essa sociedade vai pra frente? Ou ela estagna? Essa é uma questão. Eu acho que não estagna. A minha resposta é não. A minha resposta é que você vai ter uma sociedade cooperativa coexistente que vai desenvolver-se coletivamente como uma teia sem nenhuma verticalidade totalmente horizontal. É a minha utopia. Um pensamento político ele morre a cada vez que alguém sofre por causa de um contrato ele sofre a injustiça ele sofre a dor a dor causada pela teia social a dor é causada pela natureza claro, você pode se machucar naturalmente e você vai fazer o que? Quando você se machuca naturalmente você vai fazer um contrato com a natureza contrato com a natureza é curar a sua ferida você vai pegar ervas você vai pegar água vai desinfectar a ferida vai se alimentar vai ser cuidado pelos semelhantes ou de um modo ou de outro vai se isolar para a sua ferida curar para você ter uma interação política justa com o meio ou seja viver plenamente até que o seu corpo biológico morra mas se você vir a morrer por causa da ferida você está na justiça ambiental na justiça natural agora se você vir a morrer por causa da sua sociedade se você for machucado pelas relações da teia social a política está corrompida se você for privado de 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 necessários ao seu ao seu bem estar a política está corrompida é muito complicado isso porque a política está corrompida pelas próprias vontades pelo desejo egoísta quando você tem uma vontade egoísta de não ceder às necessidades alheias a relação está corrompida eu quero dizer que a relação política corrompe na raiz a política utópica seria onde tudo aquilo que eu desejo possa ser pelo semelhante suprido tudo e eu suprir também tudo aquilo que o semelhante deseja se o semelhante precisar do meu corpo ou da minha do meu de uma força ou da minha palavra ou do meu amparo ou de qualquer enfim eu sou completo do outro e o outro é completo de mim isso é política plena isso é pensamento político pleno isso é contrato é um acordo é o acordo mais distribuído e é liberdade e a justiça no sentido original qualquer tipo de defasagem de desequilíbrio do pensamento político que faça a liberdade ser privada e alguém tem mais liberdade que o outro ou a justiça se tornar desequilibrada a política morre e se torna poder se torna autoridade se torna hierarquia se torna ditadura seja um pai impor ao filho o comportamento seja um professor ensinar ao outro punindo ele se ele errar isso não é relação saudável o pensamento político ele estabelece a relação saudável uma relação saudável onde ninguém sinta dor onde ninguém seja privado da sua potência existencial e sim toda sala de aula é um reinado é uma monarquia é um império é uma ditadura na palavra sim tudo bem ela pode ser uma ditadura que deseja o bem alheio mas ela controla o alheio então ela não é justa ela limita a liberdade do alheio então ela não é justa é um contrato que tem vantagem para um dos lados que um dos lados está superior ao outro pensamento político é o pensamento da neutralidade e é assim que eu enxergo política as leis elas regulam que elas orientam assim como a moral ela orienta as regras as regras de relação mas se essas leis ou essas regras se tornarem tendenciosas e privilegiarem um lado já não tem mais justiça já não tem pensamento político o pensamento político é a utopia nesse sentido se você quiser se alimentar você vai entrar em um acordo com a natureza e você vai destruir a natureza se você tiver uma política onde você destrua o semelhante de qualquer modo emocionalmente falando fisicamente falando com o destino com as possibilidades do outro as leis e as regras elas não conseguem dar conta da relação humana o que eu quero dizer aqui e eu sei que isso é um pouco complicado dizer que eu nunca vi um pensamento político pleno e que ele deveria ser o horizonte que deveria ser aquilo que a gente busca mas eu nunca vi nem nunca exerci não eu nunca fui justo eu nunca fui eu nunca dei a liberdade para o outro eu nunca dei a justiça para o outro eu sempre submeti ao outro igual estou fazendo aqui ao fazer isso há uma episteme há uma moral há um modo de ver o mundo o ponto é o como eu faço isso não o que eu faço eu tento fazer isso de maneira aberta eu tento ouvir todos eu tento entender todas as diversidades todas as diferenças o pensamento político é aquele que dá vazão à moral a moral ela é aquilo que dá vazão à realidade digamos benéfica ou maléfica a moral é aquilo que guia e regula as coisas a gente vive num pensamento político completamente corrompido desde o início e as consequências disso são consequências as mais diversas onde a gente sempre vai ter estabilidades e conflitos o ponto talvez não seja necessário não necessário talvez não seja possível embora seja necessário limpar limpar no sentido de que os conflitos não aconteçam ou seja eu não sei se é possível eu sei que isso é bem utópico mas é isso que eu entendo como pensamento político todo outro pensamento que não seja o político é um pensamento econômico que é o desdobramento do pensamento político quando ele se corrompe a política se corrompe quando ela se torna econômica e esse vai ser o vilão do meu sistema eu vou elencar um vilão do sistema ele vai ser aquele que que eu vou fazer no outro vídeo aquele que corrompe as relações humanas literalmente aquilo que degrada a humanidade mas voltando uma moral aplicada que é uma moral qualitativa que não necessariamente vai causar injustiça ou vai causar preservação de liberdade e significativa que não necessariamente vai oprimir o significado alheio moral é orientação moral é revestimento mas moral não é competição moral não é controle moral é vida moral é alma como eu estava dizendo no outro vídeo ela é aquilo que traz a humanidade à tona a política é as leis as regras a conduta nas relações humanas é você entender a diversidade se relacionar com a diversidade e guiar a diversidade guiando a si mesmo ao mesmo tempo para que ambos tenham lucros equivalentes e ambos sobrevivem plenamente na utopia da sobrevivência ninguém fica para trás ninguém é menor que ninguém ninguém é inferior que ninguém ninguém é diferente que ninguém todo mundo é igual e diverso todo mundo é plural todo mundo é potente todo mundo é existencialmente infinito e isso é pensamento político justo isso é pensamento político da liberdade toda outra liberdade vai ser liberdade que vai sair da neutralidade vai ser justiça que vai sair da neutralidade ou seja vai ter injustiça vai ter punição vai ter liberdade negativa que é usar a liberdade alheia para ter mais liberdade vai ter acúmulo e não vai ser mais pensamento político vai ser pensamento econômico e eu realmente vou elencar a economia como vilão do meu sistema é estranho né mas paciência mas finalizando é central em toda a relação humana porque é a relação de contrato quando você divide o pão quando você divide a água quando você divide o cobertor quando você divide a sua vida quando você faz um contrato digamos afetivo de casamento quando você cuida da prole quando você nutre a prole quando você cria a prole quando você protege a prole mas não no sentido de oprimi-la mas no sentido de regular as relações para que ela sobreviva plenamente porque a sobrevivência é política e ela é uma das regras e a liberdade é vida então você não pode deixar a vida morrer e a justiça é vida então você não pode deixar a vida morrer para que seja justo e livre a vida tem que ser viva ou seja o o herdeiro tem que manter-se vivo ponto é manter-se vivo sem dor qualquer tipo de dor que oprima e negativa a vida dele ou que ele sofra qualquer tipo de sofrimento nas relações é uma liberdade negativa é uma justiça negativa é quando o pensamento político se tornou pensamento econômico é quando houve a corrupção quando ele decaiu por lá do negativo da força mas enquanto você tiver uma boa intenção plena protegendo justificando a justiça e a liberdade sem que o outro sofra se o outro vier a sofrer porque ele tem sensibilidades mas não foi de propósito que você fez ele sofrer mas você protegeu ele você foi empático ao extremo onde todas as suas emoções foram utilizadas politicamente para o bem do outro onde todas as suas emoções e a sua razão e a sua filosofia foi usada para o bem do outro você tem uma política de humanidade uma política cultural porque ela é para o outro é para você mesmo plena esse é a parte mais moral do meu sistema é a parte mais ética do meu sistema onde a ética se torna aplicada sim é forte é muito forte é onde eu me torno dogmático talvez eu tenha sido dogmático em todo o percurso mas é onde a minha linguagem tem um significado uma moral e uma ética aplicada pensamento político é o pensamento onde ninguém sofre ponto de modo algum para além da interação com o meio logicamente se você chutar uma pedra não é culpa sua a culpa da pedra é a culpa do meio não tem o que fazer machucar o dedo paciência bate o joelho paciência passei fome se for culpa da natureza tudo bem paciência aí é política com a natureza política natural se for política social passei fome por causa do outro aí não é mais política aí é pensamento econômico que eu vou elaborar no próximo vídeo mas é isso pessoas obrigado por me ouvirem e até o pensamento cultural econômico que é o próximo e daí eu termino com o científico mas é isso falou até mais